o vídeo então gente só que para trazer para vocês o o domínio onde e aqui está eu e chegamos temos e cagamos porque porque a gente cagou o miguel a banho está na sua escolinha então essa é a escolinha da grande é a gente mesmo eu tô na escola é que eu vou ficar preso mas tem porta nas escolas tem porta você já foi na fase só para ver sim e tinha porta sim então tem porta tem porta sim viu gente ele fala que não tem porta mas toda a escola tem assim tem porta pode não está aqui tem sim é o que tem espada e não tem base o que tem arma o que tem a placa então gente o menino pegou a arma o balde tem arma não pode ter arma ele falou que tem balde tem tem arma se você saber se você não vai ficar comenta vai ganhar lá vai ganhar papis beijo que eu vou ganhar sim é 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 um batidão vaco de a cor ninguém vai entrar na escola eu vou subar a sair e eu disse não deu não deu Ah, o da casa Ah, sumiu Você foi o Gaguinha, né? Sim, não Você foi o Gaguinha, né? Você foi o Gaguinha, né? Sumiu Eu fui a Leibu Quem é ele, Miguel? Você sabe qual é o nome dele? A Kete Não, o nome dele é Bendy Bendy é no Monstro Machine A Bendy vai ser? Sim, ela é muito malvada Ele pega as crianças Eu disse que eu vou ser Acabou o gás? Acabou o gás Fica... vai... Não Vai acabar, Miguel 5, 4, 3, 2, 1 Zé Eu ganhei um amigo Vai ver, amigos Pai, tia Tia Espera Aperta no C Na peça Aqui, ó Você não... Você tá... Vai olhar esse Você tá... Você tá... Você tá... Você tá... Você tá... Esbondado É do Bendy? Sim Nossa Sim Sumiu Quem é o Rock Muff? O Gabriel da minha escola O que é aquele, Miguel? Esse bilhão é o quê? Você tá... Miguel Eu sou o super-nerói Você tá oi-oi Eu sou o super-nerói Eu sou oi-oi sim Bate nele Bate Eu te odeio Eu odeio Você Natal É o... É o rancor Natal É o Natal Eu comei Alô Esse bilhão Vi tá com o Cosota e aí oi 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 o oi 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 a oi é oi 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 mas o esse não deu ai miguel o que eu gostei o que é isso a grande não existe grana qual você gosta da grana ou do band gosto da do bem eu gosto bem dia mostra machinho Sonic! 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 Ai! Se solta! Acheou, acabou! Sonic! Eu sou o Santos! Miguel! O que é? O que é? Essa! A Granny! Bota na Granny! Eita! Eita! Eita a Granny! Agora sai a ca... O que? O que? O que? O que? O que? O que é isso? O que é isso? A casa! Pode ver... O que é isso? e isso não é a casa é o final que é o que é os tubos o tubo é a quinta ceia. Nossa, é muito legal Miguel, eu gostei, não, sobe, sobe aqui em casa. Vai colocar uma porta? Sim. Uma porta... ... ... Espera. Para que eu peguei. Cadê a alavanca? Não! 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 Aguene! Você quer ver? Onde está? Isso é meu. A alavanca é meu. Vai ver a nossa sobrevivência. Tem isso, a casa que é uma... Uou! Eu quero ver! Eu quero ver a casa. Vai estar nesse. Vai estar nesse? Não deu na casa. A casa sim! Luta! Esse daqui é muito legal. Então? Não. Esse. Não dá. Não dá. Nossa. O que é isso? Aaaaaaah! Isso que é ela. Então é a Gwen? Não é a Gwen. E a Gwen? E o Ninho? É o fim do jogo! É o quê? É o quê? Tiogo? Vai ver. Dada Gwen. Gwen? Dada Gwen! Dada Gwen! Dada Gwen! Dada Gwen! Isso. Agora a gente fica em passa aqui. Alguém não viu? Eu vou sentar peixe, vou sentar peixe, não. Você não é? Você não vai sentar peixe, não. Você não vai sentar peixe, não. O que é isso? Aqui está tudo moleque. Aqui está tudo moleque. Aqui está só... Faz papai joaquim... Que isso? E tem a cascada... Tem a cascada... Tem a cascada de... Tem o pouco assim atacar as a groupe de a groupe de... Tem o pouco. Ficou. Tem o pouco de atacar essa a groupe de... Que isso? Ah, grato! âu e Champion está com a bunda morreu morreu acabou de estrelas pod making isso Isso, abriu Feça, Feça, Vitor Feça aqui, Feça aqui Feça aqui, Feça aqui Feça aqui Passa, amiga, você é muito bom Você é muito bom, né? Você tem todas as tipotas, né? As tipotas As tipotas As tipotas E se Me gostei Guilho Você, Vitor Não, não foi eu não Você Tchau, gente Se você Ainda não Tá linda Bên Where the wire As to see you Bên Ele era grande Você quer eu, sim Não, tia Vamos ver muito, tia A grande Vamos ver muito, tia Vamos ver muito, tia Vamos ver muito, tia Vamos ver muito, tia Eu tô com a arma Você dá medo? Quem vai morrer? Você Eu quero que você vai morrer, você Tchau, gente Tchau, gente